E o pastor Michelso, como já foi falado no início aí, inclusive foi até citado aqui Sociedade Criacionista Brasileira, e nós vamos perguntar agora se tem a ver com isso, não é? O pastor Michelso, desde muito tempo, por estar lidando aí com blog, artigos, escrevendo livros sobre o criacionismo, ele se tornou uma referência aqui no nosso país, não é? Juntamente com outros escritores, divulgadores científicos, divulgadores do criacionismo, mas tem pessoas ainda que talvez já entenderam, já ouviram falar do conceito, mas não sabem, não conhecem o termo criacionismo. E em linhas gerais, pastor, o que seria esse criacionismo, não é? E o que que é essa Sociedade Criacionista Brasileira, que o senhor também faz parte, e o doutor Rui Vieira, o senhor mencionou aí, faz parte. O que que é o criacionismo e para que serve essa Sociedade Criacionista Brasileira? Marcos, você falou aí de referência, né? Na verdade, quando se fala em referência, eu penso no doutor Rui Vieira, eu penso em Naor Neves de Souza Júnior, eu penso no professor Orlando Ritter, penso em vários outros que realmente são aí cientistas, né? E que produzem conhecimento científico, né? Eu me vejo como uma espécie de relações públicas do criacionismo, né? Procurei, como jornalista, facilitar o acesso das pessoas a esses conteúdos. Então, não sei se a palavra referência seria mais adequada, né? Eu me vejo como um divulgador, um divulgador do criacionismo no Brasil. E me contento com essa, com isso, né? O criacionismo, eu poderia dizer assim, que é um modelo conceitual que entende que a vida, o universo e a vida não são fruto do acaso, de mutações aleatórias filtradas por seleção natural. Não, o criacionismo entende que há uma intencionalidade. Nisso a gente está de acordo com o pessoal do design inteligente, né? Nós vemos as digitais do criador naquilo que observamos, tanto no universo, nas leis, nas constantes universais, no universo finamente ajustado, né? Como ele é, quanto também na vida, principalmente a vida que está aqui pertinho de nós, podemos submetê-la ao microscópio, à análise, né? E nós vemos ali códigos, informação absurda, num nível, assim, absurdo, né? Como a que está contida no DNA de cada célula, né? Coisa, assim, gigantesca, né? Um número de informação, daria para encher muitos e muitos e muitos livros. Nós vemos complexidade irredutível, sistemas que se não fossem complexos, assim, desde que se tornaram necessários ou que passaram a existir, não haveria tempo, condições para que houvesse uma evolução gradual em etapas. Então, o criacionismo é esse modelo conceitual que entende que há um criador, por isso cria acionismo, né? Há um criador, a vida depende de um criador, vida só provém de vida, como o Louis Pasteur já provou, né? Cientificamente, há um bom tempo já, e essa vida não está evoluindo para níveis de aperfeiçoamento, pelo contrário, a vida foi criada perfeita e ela está se degradando por causa do pecado. Sim, porque o criacionismo é um modelo científico, mas também teológico. Eu sou um criacionista bíblico. A sociedade criacionista brasileira, ela advoga o criacionismo bíblico, portanto, ela entende que a Bíblia e a boa ciência juntas nos oferecem óculos conceituais ou uma cosmovisão poderosa para nós enxergarmos a realidade. Quando essas duas, como o Isaac Newton fazia, né? Ele escreveu muito sobre Daniel, Apocalipse, sobre a Bíblia. Aliás, os pioneiros da ciência, chamados de pais da ciência, quase todos eram cristãos, né? Alguns, vários deles protestantes, porque eles levavam a sério a Bíblia. E dali derivou a boa ciência que eles nos legaram, né? Não que eles tenham inventado, porque a ciência é uma criação de Deus. Eles descobriram essas coisas. E o criacionismo, por mais que alguns pensem que é apenas uma ideia dogmática, uma ideia religiosa, embora também seja religiosa, não abre mão da boa ciência, não. Tanto é que, repito, ali na minha equipe, na Sociedade Criacionista Brasileira, nós temos um time de palestrantes formados e com doutorado e PhD nas várias áreas do conhecimento científico, para você ver como é possível, sim, ser cientista e criacionista. Então, é esse modelo que... A proposta não é ser um anti-evolucionismo, mas acaba sendo por contraste imediato, porque o evolucionismo é um modelo que não coloca Deus na reação, a não ser os evolucionistas teístas, aí já é uma outra história, né? Que tentam misturar água com óleo. Mas um evolucionista naturalista, clássico, não coloca Deus na equação, a vida, ela aparece. Depois eu posso falar até um pouquinho, depois ou agora mesmo, sei lá, do meu TCC de pós-graduação, em que eu consegui mostrar, e eu fiz numa universidade secular, de novo, né? Eu queria... Fiz questão de fazer numa universidade secular, uma pós-graduação em biologia molecular, e o meu trabalho, resumindo assim, Marcos, foi o seguinte, ó. Será que existe algum artigo científico, algum pesquisador, algum experimento que, depois de tantos anos, conseguiu demonstrar que a vida pode surgir a partir da não-vida? E eu pesquisei tudo que eu pude de artigos atuais, científicos, nas áreas de geoquímica, bioquímica, biologia molecular, química, e a surpresa minha foi zero. Não existe explicação para esse mistério da origem da vida. Então, os evolucionistas falam da origem da vida, mas eles não têm um embasamento científico para demonstrar aquilo que, para eles, é, se eles pensassem bem, um ato de fé. O senhor diria que há mais propaganda do que argumentos sólidos nessas questões? Aquilo que há de científico no modelo evolucionista, nós aceitamos tranquilamente. Seleção natural, nós aceitamos isso, é fato, né? Mutações também aceitamos, só que mutações, seleção natural, essas coisas, não explicam a origem da vida. O próprio livro do Darwin, que tem como título Origem das Espécies, não fala da origem. Ele fala da diversificação das espécies. Isso nós aceitamos. Eu estive lá em Galápagos, né, duas vezes, pesquisando, e eu pude perceber, né, coisas que Darwin, no século XIX, também percebeu. Só que eu vi o seguinte, olha, até aqui eu vejo a mão de Deus, né? E essa seleção natural, ela pode até explicar que os organismos mais bem adaptados ao meio, eles sobrevivem, mas não explica como esses organismos mais bem adaptados surgiram, ponto. Então, a origem da vida continua sendo um mistério. E eu tirei nota máxima, Marcos, lá no meu, com o meu TCC, que foi analisado por professores da área de biologia molecular. Claro que eu não falei de Deus, de criação, de Bíblia, não precisava, mas, na verdade, todo o meu trabalho foi um trabalho criacionista, para bom entendedor. E eles entenderam que, sim, é fato, mas não temos explicação para isso, né, para a origem da vida. Então, eu entendo, Marcos, que o criacionismo, e quem está falando agora aqui é um ex-evolucionista, o criacionismo, ele explica muito melhor esses mistérios, né, como a origem da vida, a complexidade da vida, fenômenos geológicos que nós olhamos na natureza e não sabemos explicar de outra forma, como petróleo, carvão, fósseis em montanhas muito altas, e fósseis marinhos, né, em montanhas bem altas. Eu pesquisei lá no Araripe, interior do Ceará, 500 quilômetros longe do mar, e ali são encontrados milhares, milhões de fósseis e animais marinhos. São fenômenos para os quais o modelo evolucionista tem dificuldades, né, de encontrar uma solução. Nós conseguimos facilmente explicar isso porque temos um modelo conceitual que acomoda o dilúvio, que entende que a vida foi criada perfeita, complexa, funcional, e por aí vai. Dá para falar muita coisa sobre isso, Marcos, mas, assim, em resumo, assim é. E a SCB, a Sociedade Reacionista, né, é uma entidade que existe, então, há 50 anos no Brasil, foi criada justamente para popularizar esses conteúdos, né, por meio de palestras, simpósios, congressos, e da sua publicação principal, que é a Folha, hoje, Revista Criacionista. Gerações foram beneficiadas, eu fui beneficiado grandemente pelos conteúdos que a SCB vem produzindo. Muito bem. Pastor, ainda nessa temática de criacionismo, não é? A gente tem percebido que, por conta das ideologias que têm adentrado cada vez mais, não é, nos currículos das escolas, até mesmo das escolas primárias no ensino infantil, cada vez mais as teorias evolucionistas, a teoria evolucionista, essa filosofia, na verdade, do evolucionismo filosófico, naturalismo, ele tem suplantado cada vez mais qualquer possibilidade de discutir, de dialogar sobre essa outra vertente, que é o criacionismo. E aí tem uma pergunta, então, será que hoje todo cristão é criacionista? Porque, pela lógica, deveria ser, não é, Pastor? E caso não, por que isso acontece? Deveria ser, porque o cristão, ele se pauta pela Bíblia. É o livro principal, né, para formar uma visão de mundo cristã, enfim. E a Bíblia é de capa a capa criacionista, né? Jesus falou de Adão e Eva como personagens literais, históricos, não como personagens alegóricos. Jesus relacionou sua segunda vinda com o dilúvio. Se a segunda vinda vai ser literal, o dilúvio também foi. Torre de Babel, Jonas na barriga do peixe, e por aí vai, né, para Jesus e os autores do Novo Testamento, todas aquelas histórias eram reais, eram factuais, né, não mitológicas. Então eu fico com Jesus. Jesus era criacionista, né, para começar. Alguns cristãos, não sei se para evitar incômodos e debates, por vergonha, acabam adotando aquilo que eu agora há pouco mencionei, que é o evolucionismo teísta. Eles tentam mesclar, como se fosse possível, né, a Bíblia com a teoria da evolução. Só que com isso eles criam uma quimera, uma amálgama de teoria que não funciona para nada. É péssima ciência com péssima teologia. Para acomodar essas duas ideias, essas duas visões de mundo, eles têm que negar, então, a criação em seis dias literais de 24 horas. Muitos cristãos fazem isso, lamentavelmente, e não se dão conta das consequências teológicas de adotar essa visão. Veja, se a vida na Terra foi criada, assim, em eras e eras e eras e não em seis dias literais, nós temos aí um problema, né? Por que guardar o sábado? Porque a lei de Deus, lá em Êxodo, capítulo 20, diz que nós temos que lembrar do sábado para o guardar como dia sagrado. Por quê? Porque em seis dias fez o Senhor os céus, a terra, o mar e tudo que neles existem. Então, o motivo para guardar o sábado, e Jesus guardou o sábado, Lucas 4, 16, e o sábado será guardado na Nova Terra, e é guardado pelo povo remanescente no Apocalipse, em toda a Bíblia você vê todo o povo de Deus guardando o sábado o tempo todo, né? Sempre há algum remanescente ali, fiel, guardando o sábado. Então, não tem sentido o sábado, porque ele relembra, ele é um memorial daquela criação lá feita em seis dias literais de 24 horas. Se Gênesis, capítulo 2, é mítico, então o casamento passa a ser uma instituição também simbólica. E aí está o problema, porque muitos cristãos hoje estão aceitando modalidades de casamento que não são casamento bíblico, né? Porque o inimigo já fez com que eles relativizassem a base teológica que dá sustentação para o casamento, que dá sustentação para o sábado, que dá sustentação para o estilo de vida saudável, porque a dieta original prescrita por Deus também está lá em Gênesis, capítulo 2, capítulo 1, e quando fala ali da dieta original dos seres humanos, Então, a base teológica está em Gênesis, e o inimigo sabe muito bem disso, então ele tenta destruir o fundamento, porque daí o edifício todo desaba. O alicerce. O alicerce, exatamente. Capítulo 3, conta da queda no pecado de nossos primeiros pais. Se o capítulo 3 também é alegórico, e Adão e Eva também não existiram, bem, se o pecado não é um fato, Jesus veio morrer para quê mesmo? Aí você abre brecha para pessoas pensarem que Jesus era apenas um revolucionário político, era uma pessoa iluminada, mas morreu na cruz por motivos políticos, e não para redimir a humanidade, porque a história do pecado está narrada num capítulo que para eles é mitológico. Enfim, se a árvore da vida que nós perdemos lá no começo não existiu, que árvore da vida é aquela que o Apocalipse menciona e que diz que os remidos terão acesso mais uma vez? Ela também é mítica? Se Deus não é capaz de criar o mundo em seis dias literais de 24 horas, por que eu devo crer que no fim do milênio ele vai recriar a Terra? Ele tem poder para isso? Enfim, nós temos aí uma série de consequências graves se nós tentarmos misturar evolução com criação. Não funciona. Muito sério isso. O inimigo de Deus é muito inteligente, muito astuto. Ele sabe que se você tira a credibilidade, a base do edifício, como o pastor falou, se você começa a duvidar de um ponto fundamental da Bíblia, daí para frente a porteira está aberta. Você pode desacreditar de qualquer outra coisa, e aí você começa a criar suas próprias filosofias, ideologias, para se justificar, para acreditar em qualquer coisa, ou de repente que não existe nem verdade mais nenhuma, não é? É o pós-modernismo líquido. Veja, Marcos, o inimigo tentou destruir a Bíblia durante os séculos, queimá-la, tentou até queimar os seus tradutores, enfim, não conseguiu. Então a estratégia dele hoje não tem mais como ele fazer isso, porque hoje a Bíblia é o livro mais disseminado no mundo, o mais vendido, o mais impresso, talvez até o mais lido, então o que ele faz? Ele tenta relativizar, tenta fazer com que as pessoas façam uma leitura relativista da Bíblia, ou seletiva. Ah, isso aqui deve ser inspirado, isso aqui não tanto, isso aqui não vale mais, isso aqui vale. A pessoa se torna o elemento que seleciona aquilo que vale e o que não vale, sendo que Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil por uma série de coisas. Então, como ele não conseguiu destruir a Bíblia, ele tenta destruir a fé das pessoas na Bíblia. E uma das formas de ele conseguir fragilizar essa fé é por meio da evolução teísta, porque, como já dissemos aqui, repetindo só para frisar, ele consegue solapar o fundamento das Escrituras. Muito sério. E a conclusão aqui da última parte da nossa pergunta, pastor, falava justamente a importância de pais cristãos, especialmente aqueles que não têm acesso a uma educação confessional, a uma escola adventista, por exemplo, uma escola cristã, a importância dos pais entenderem este perigo, e, na tua opinião, o que eles poderiam fazer para tentar, pelo menos, blindar em casa os seus filhos com relação a essas teorias perigosas aí? Certo. Deixa eu só explicar aqui um detalhe para a irmã Rosana Rodrigues, né? Ela falou aqui no chat, se o senhor puder responder, ficarei grata. Como o senhor, frequentando a Igreja Católica, se achava um ateu? Ou entendi equivocadamente? É, de fato, irmã Rosana, nunca fui ateu, né? Eu tive uma fase, assim, não vou poder explicar em detalhes também, porque toma muito tempo, mas tive uma fase de ceticismo. Eu fiquei em dúvida, será que é assim mesmo, né? A criação, será que Deus criou tudo mesmo? Eu fiquei confuso, tentando reajustar minhas ideias, né? Naquela fase ali entre os 16, 17, 18 anos. Então, eu poderia me considerar um cético quase chegando a um agnóstico, que não é um ateu, mas ateu mesmo nunca fui. Isso aí, alguns às vezes falam que é um ex-ateu. Não, nunca cheguei a isso. Um abraço aqui para minha irmã Michela, do Mapa na Mão, está acompanhando aqui também a nossa live. Aproveite e se inscreva lá no canal, viu? Mapa na Mão, dicas de viagens, e um projeto muito bonito, muito legal, de viagem, de excursão pelos lugares históricos do adventismo no Brasil. Já tivemos uma excursão dessas, né? A trilha dos pioneiros lá. E há um sonho aí de fazer uma nos Estados Unidos, conhecendo lá os lugares históricos do adventismo no Brasil. Mais detalhes, então, você pode saber lá no Mapa na Mão, tá bom? Abraço aí, Michela. Obrigado por estar acompanhando aqui. Como os pais podem ajudar a blindar seus filhos dessas influências, né? Olha, Marcos, uma das fases mais complicadas para pais cristãos, e eu falo isso de carteirinha, né? Porque eu tenho filhos em três fases. Tenho uma filha que está na universidade já, cursando psicologia. Tenho uma filha mais nova, do meio, né? Que vai começar agora a faculdade de nutrição. E um filho pequeno, né? Doze anos, que ainda está no ensino fundamental. Então, são três momentos distintos, né? Que nos desafiam tremendamente como pais. E chega um momento na vida deles em que você tem que simplesmente abrir as mãos para que o passarinho possa voar, né? E deixar o ninho, né? E aí é aquela fase em que o joelho vai calejar de tanto orar, mais ainda do que você já orava pelos seus filhos. Mas enquanto nós temos os filhos sob nossa influência, sob nosso cuidado... Sabe, Marcos, eu gosto de pensar em Joquebede, quando eu falo sobre esse assunto, né? Joquebede, o esposo dela, e Moisés. Quando Joquebede teve a graça de receber o bebezinho Moisés para cuidar dele, né? Como a sua ama, a princesa não sabia que era a mãe de Moisés, na verdade, né? Deus foi muito bondoso com ela, né? Ela sabia que ela tinha ali poucos anos, porque com 12, 13 anos, a criança já tinha que ser levada para o palácio do faraó. Então, basicamente, a mãe e o pai tinham ali a infância, a pré-adolescência e só para preparar aquele homem para enfrentar o paganismo lá do palácio do Egito. E fizeram o melhor que puderam, com certeza, né? Não desperdiçaram tempo. Esse é, de novo, aqui, o fator tempo, né? Falar da Bíblia ao sentar, ao levantar, ao deitar, né? É sempre colocar a Bíblia ali no contexto familiar. Culto familiar. Pode parecer uma coisa tão simples, mas é tão importante, né? Aqui em casa nós temos um momento de leitura em família, e temos um momento culto também todos os dias. É inegociável. Então, nós escolhemos aqui com os filhos um livro, claro, com um livro sempre bem escolhido, né? De preferência, um livro da CPB. E aí lemos durante algum tempo ali com eles, compartilhamos ideias, e fazemos um culto, uma coisa simples, né? A gente lê um trecho da Bíblia, ora juntos, né? Pode parecer uma coisa tão simples, né? Mas é ali que você está lançando os fundamentos do caráter, né? Coerência, coerência, né? Uma coisa que eu penso muito seriamente, né? Será que quando eu estou lá no púlpito pregando, meus filhos, eles estão pensando, meu pai é isso que ele está falando. Ele vive isso. Ou eles estão pensando, poxa, isso é mentira, meu pai não é isso aí que ele está falando. Ele não vive isso. Ele não crê nisso. Então, coerência é uma das coisas mais importantes que os pais têm que ter na vida para poder passar para os filhos aquilo que é o correto, né? Amor. Dizem os autores de livros para casais que o maior presente que um pai e uma mãe podem dar para os filhos é o amor deles um pelo outro, que os filhos vejam que os pais se amam, né? Que os filhos percebam que existe amor verdadeiro, carinho, consideração e respeito na família. Mas os pais são perfeitos? Não, jamais. Quantas vezes já errei? E aí os filhos têm que aprender uma outra lição com a gente. Humildade. Eu já tive que algumas vezes me abaixar no nível do meu filho e dizer, filho, me perdoa. Papai errou. Papai não devia ter falado isso. Papai não devia ter feito isso. Isso é muito importante, muito bonito, né? Você reconhecer as suas falhas. E juntos, né? Reconhecer também os pecados e orar a Deus por perdão. Isso é um ensinamento importante. E, obviamente, né? É sempre colocá-los em contato com conteúdos que edificam, né? Então, escolher muito bem o que vai ser assistido em família, né? Escolher muito bem o que vai ser lido. Escolher que influências, né? E influenciar nisso também, né? Quem serão os amigos e tentar, né? De alguma forma, interferir também nesse sentido. Você vai moldando o caráter deles para que quando chegar a fase em que eles vão ser colocados à prova, eles tenham uma boa fundamentação, um bom fundamento, né? Que foi lançado com a sua ajuda. Tantas coisas mais poderiam ser ditas, mas eu acho que aqui eu falei da essência do que nós temos que fazer para brindá-los. Antes de eles irem para a faculdade, eles têm que ler livros criacionistas. É vital isso, né? Que eles tenham à mão livros compreensíveis para cada fase da vida deles, mas que eles possam ter lido bons livros criacionistas, de apologética cristã, antes de ir para uma faculdade. Quando estão lá, não é o tempo de começar. Eles já têm que saber das ideias com as quais vão entrar em contato, saber que há uma resposta para certos tipos de argumentos que talvez fosse uma surpresa para quem nunca teve contato com eles. Então, isso é vital. E para os filhos terem esse gosto pela leitura, eles têm que ver em quem isso aí? Nos pais, né? Nós criamos, Marcos, quando a gente vai de vez em quando a um shopping, por exemplo, né? Primeiro lugar que a gente entra, adivinha qual é? Adivinha não, porque adivinhação a Bíblia não aprova, né? Imagina qual é. Livrarias, né? Vamos lá, damos uma olhada. Eu sempre falo assim, ó, filhos, hoje vocês podem escolher um livro de cada aí para comprar. Mas, claro, nós vamos analisar muito bem que livro é e se é conveniente levar ou não. Então, desenvolver o hábito de gostar de livros. Eu acho que esse é um legado muito importante que nós podemos passar para os filhos. Porque daí, se eles estiverem envolvidos com livros e com coisas assim, é menos tempo de tela. é menos tempo com superficialidades, né? É inevitável que eles tenham contato com essas coisas a partir de uma certa idade. Embora aqui em casa a gente retardou ao máximo o tal do celular para eles, né? Enquanto não era necessário, a gente foi adiando, adiando, adiando. Chegou, eu até falso assim, o Micael começa a cobrar, pai, mas eu tenho 12 anos, já posso ter celular. Filho, quantos colegas na sua sala tem celular? Ah, quase todos. Quantos não tem ainda? Ah, tem três. Então, você é um deles. Então, não é todo mundo, né? Não vem com essa de todo mundo, não, né? E vai ter tempo para você ter um celular e vai ser útil em algum momento, né? Mas, por enquanto, vamos levando a cinco. A nossa geração conseguiu sobreviver, né? Se você fizer um esforço, a gente quer. Mas é isso, muito, muito bem colocado. A base, a essência, é uma vida de comunhão, exemplo, né? Por parte dos pais e não há desculpa em relação a bons materiais, né, pastor? Antigamente era muito mais difícil, mas hoje com a internet está muito democratizado. Hoje os tablets aí, os Kindles, né? Os leitores, os e-readers da vida têm farto material criacionista para os pais trabalharem uma educação em casa, né? Você falou de Kindle, tablet, né? Os pais têm o dever de se informar sobre como funciona esse mundo da tecnologia. É um dever. Se você colocou o filho no mundo, você tem a responsabilidade, porque tem muitos pais que não sabem como é que funciona esse negócio de celular, de tablet, de internet, né? Claro, nós somos de uma geração analógica, né? Mas por amor aos filhos e responsabilidade para com eles, nós temos que nos informar sobre, inclusive, aplicativos que podem ajudar no monitoramento do que eles estão vendo, no tempo de tela, no tempo de navegação. Existem recursos hoje para a família que podem ajudar muito os pais. e se você é pai de filhos pequenos, você tem a obrigação sagrada de saber o que eles estão vendo, por onde estão navegando, tanto quanto você puder, né? Porque nem sempre é possível ver tudo, mas educá-los para saber navegar e acompanhá-los, monitorá-los. É isso que Deus espera de nós. Então, você tem que se atualizar. Não tem jeito, né? Sim. E para isso, tem muito conteúdo bom também, né? Pessoas que até que vão na frente e fazem esse trabalho, por exemplo, os próprios artigos, as vezes que o pastor Michelson publica, avaliando filmes e séries, etc. E uma série de outros canais cristãos que fazem isso. Outro dia, eu estava vendo até um canal de um rapaz muito interessante falando sobre um desenho que está numa dessas redes de streaming aí, muito complicado, e ele fez uma análise, né? Você senta ali e em cinco minutos, você sabe o que está passando por trás de certos conteúdos na internet.